Alô motorista Meu amigo tem muito valor Lutar com amor no seu dia a dia Longe da família e perto do motor Alô motorista, bravo lutador Seja onde for com seu caminhão É o ganha-pão de sua família Que é a alegria de ti, meu irmão Eu peço a Deus todo poderoso Que seja bondoso, ele dê proteção Derrame a bênção em todo seu povo Até vir de novo com seu caminhão Alô motorista, meu bom brasileiro Soldado guerreiro da nossa nação Vai essa canção de uma caminhoneira Meu ex-companheiro de transportação Agora, amigo, eu faço um pedido Pra ser atendida e você se lembrar E nunca deixar de parar pra dormir Pra depois seguir e em casa chegar Pra ser atendida e você se lembrar E nunca deixar de parar pra dormir